Ah, então, Chris, eu queria mesmo conversar com você, é... Ah, oh, oh, não vai me demitir, né? Ah, não, 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 eu só queria, é... Falar com você sobre o lance da... Espera só um instantinho, eu preciso atender essa ligação. Ah, tá, ok. Foi mal. Alô? A morte de pessoas morrerem é horrível. Ai, que frieza. Ah, desculpa, mas você que veio dizendo que é história de fantasmas. Tá, falando nisso, é aqui que nos relatos as pessoas dizem que escutam o som das árvores queimando, além do susurso, dor e tristeza da mulher presa entre... Desculpa por isso, amigão. Desculpa por isso, amigão! Eu não quis te expulsar desse jeito. Precisa de ajuda? Pra procurar chaves? Não, no fim do verão, confusão. Enfim, você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que você acha que eu devia fazer? Tá. Ah, tipo, eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não tá por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Pô, família é importante, Raya. Droga. Mas isso importa pra mim. Sabe o que é importante pra mim, Raya? Organizar um acampamento de verão. Ainda tô tentando compensar as perdas do ano passado. Crianças assustadas não nos ajudam nos negócios. Eu recebo várias ligações de pais chocados, pesadelos, tantos choros, xixi na cama. Pensa nisso na próxima vez que for começar a contar uma história sobre a... Ah, a bruxa de Hackett's. Só pensa bem na próxima, campeão. Usa bem essa cachola. Foi mal. Eu não sabia que era uma parada séria. Você tem que entender que tudo tem consequência, amigão. Isso significa ser um monitor, um líder. É. Fiquem só no Kumbayá da próxima vez, ok? Que isso? Vocês não cantam mais Kumbayá? Caramba, eu já tô mais velho que os clichês. É sério, Chris? O que aconteceu? Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça. Beleza, tá. Tudo pra vocês não se machucarem. A mata tá cheia de animais e caçadores prontos pra atirar quando o acampamento acabar. É perigoso. Pelo amor de Deus, cadê as chaves? Pode dar tchau pro Caleb e pra Caleb e por mim? Eles foram embora e eu nem vi. Você vai ver eles no ano que vem. O Caleb trabalha no ferro velho quando não tá aqui e a Kaylee... Bom, ela ainda tá descobrindo o que que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda. Os dois vêm e vão o tempo todo. É sério. Adolescente, sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas. Vou dizer pra eles que você sentiu saudades. Abri a van, pôs as chaves no bolso. Vim pro escritório. Bem onde eu deixei. Vamos dar no pé. Manda o pessoal ficar pronto. Agora é sério. Peraí, por que você pegou o celular antes de todo o... Eu meio que nunca entreguei. Você devia ter desligado ele antes de me entregar, Aguila. São as regras, novato. Eu tento não ficar no passado, cara. Ótimo. Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Anda e vamos logo. Tá aí, mas e as nossas malas? Emma, eu vou enviar elas amanhã assim que... Ah, não, não. Eu não saio sem as... É, não tem outro jeito. Anda logo, Jacob. Liga a van. Qual é o problema? Ah, cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. Ah, pois é, cara. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando. O motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Vai que você errou alguma coisa. Que isso? Porra. Tá bom. Parem, vocês dois. Merda. Tudo bem, cara. Relaxa. Sério, relaxa, cara. Droga! Eu não mandei vocês conferirem tudo. Conferimos. Devia estar funcionando. É, mas devia não significa que está, não é? Droga! 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 Ok. Não, não é problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não! Não! Fica quieto! Tô pensando. Ok. Merda. Tem razão. Você tem razão. O quê? É melhor assim. Molengão. Molengão. Ei, Ryan. Pode vir aqui? Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas. Ninguém entra. Ninguém sai. Ninguém, entendeu? Ok. Eu volto amanhã cedinho. Eu coloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Peraí. A gente tem que ficar lá dentro até amanhã. Por quê? Pra onde você vai? Ryan, eu preciso que confie em mim. Como eu confio em você. Pode fazer isso? Tranque as portas. E pelo amor de Deus, não faz barulho! Então, o que ele queria? Ele disse pra gente ficar lá dentro e não sair até de manhã. Você tá brincando? É. Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí. A gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar. Ficar até de manhã. Sim. Ou... Ou... A gente podia fazer outra coisa. Do que vocês estão falando? Sem o Sr. Hackett, sem crianças gritando. Só um bando de adultos, prontos pra perder a linha e soltar o Lado Selvagem. Ah! Aí sim! F-E-S-T... Alguém discorda? As estrelas se alingaram pra gente, não foi? Ok, ok, ok. Uma última fogueira pra entrar pra história. Ah, cara! Pode crer, eu topo. Nick, você também. É, vamo lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano. Caitlyn? Se é pra felicidade geral. Tá, beleza. Emma? O que acha? Hum... É, eu topo. O Sr. Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chalé. Ele só tava tentando assustar gente, sabe? Tipo quando... O Ryan conta aquelas histórias de fantasma. Por que ele ia querer nos assustar? Acho que ele não tava tentando assustar a gente, Jacob. Parecia que ele tava com medo de alguma coisa. Ai, meu Deus. O Chris parecia... Tá falando bem sério, gente. Diz que você topa, cara. Vamo lá, última noite. Cara, ele nem vai saber. Eu prometi... Não, 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 não. Mano, mano. Tá de boa. Beleza, a gente sacou. Tipo... Você não quer decepcionar o papai. Então, nem todo mundo é irresponsável. Percebendo? Não tô nem aí pra vocês. Vou fazer o que o Chris mandou. Uuuuh! Ryan, qual é a cara? Peraí. Beleza, beleza. Vamo lá, Hack Turma. Hora de organizar a festa. Bora lá. É... Vamo do começo. Nick e Abby, vocês podem pegar a lenha. É... A Emma e eu vamo atrás das gororobas. E você, Dylan, não sei, tenta carregar os celulares. Sei lá. Beleza, vamo lá, pessoal. TYebo! Francisca... Vamo do... one... o que vem daíba vem daíba né? Maravilha! O que quando tem daíbolla vem daíba vamo lá pesa atéam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.